A Bíblia não é a palavra de Deus. Mas essa afirmação choca a gente. E eu vou explicar. Essa afirmação está correta? Mas eu acho que como a gente fala ela assim, ela já causa um pouco de surpresa. O mais verdadeiro do que isso é, a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas tem que entender o que significa essa afirmação. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é a palavra. Lembra lá em Gênesis, que diz que no princípio, Deus criou o céu e a terra e criou pela palavra. Depois a gente vê também no Evangelho segundo São João, que no início era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo é palavra, é a mesma coisa. Cristo é a palavra do Pai. É a palavra de Deus. Ele é a palavra. A Bíblia contém a palavra. A Bíblia também pode ser considerada, a palavra de Deus, pode ser considerada na medida em que ela foi inspirada pela Providência Santíssima. Então, quando eu afirmo a você que a Bíblia não é, mas a Bíblia contém a palavra, preste muita atenção nisso. Não estamos diminuindo a importância da Bíblia. A Bíblia é, sim, muito importante para nós. Nós não somos o povo da Bíblia, nós somos o povo da palavra. A palavra, quem é? É Cristo, que está aqui conosco, que está no teu coração, que está na nossa vida, na nossa história, que desceu do céu. Cristo é a palavra. Nós somos a religião de quem, então? Da palavra, que é Cristo. E a Bíblia? A Bíblia contém a palavra. A Bíblia é importante? Ela é importante. Ela é livro sagrado? Ela é livro sagrado. Ela merece a nossa veneração? Ela merece toda a nossa veneração. A Bíblia é importante.